Você vai se apaixonar e dançar muito porrão! Esse é o monte do Brasil, tá apaixonado, seu coração! A espera acabou, hein? E tá apaixonado, dá meu gritinho aí! Ponte do Brasil Oi, gente! Sejam bem-vindos ao nosso show! Esse é o monte do Brasil! Vamos cantar! Cadê vocês? Ô, coisa do dinheiro! E aí? Mas o brilho desse olhar Me perdeu de vez O começo é emoção Foi o quê? Foi só por prazer Mas depois meu coração Não soube te esquecer Não soube te esquecer Quem tá feliz e apaixonado por você no céu Não soube te esquecer É o sol É o sol na madrugada Sentir o que é o sol na madrugada O que é o sol na madrugada? E aí? 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 Você não dá O que é o sol na madrugada? E aí? E aí? E aí? E aí? Meu coração Só que tá feliz e apaixonado Qual que é a coisa aí? Perto de você Eu me esqueço de tudo São vocês Perto de você Eu me esqueço de tudo São vocês Perto de você Eu me esqueço de tudo Eu quero ouvir Perto de você Perdição do mundo Perto de você Valeu o que mais? Valeu paixão Sem você Não dá Sem você Não dá Cadê meu gritinho aí? Sejam bem-vindos ao nosso show Pra apaixonar seu coração Do Brasil Não dá Me esqueço de tudo Que eu sou Que eu sou Mas eu tenho tudo Que eu sou Vai aí Você era encantada Você é o seu que me amou E você é minha namorada Quem tá apaixonado? Cante aí! Você é minha amor Quero ouvir! Você é minha namorada E você é minha namorada O que aconteceu Diga pra mim O que está errado É você! E aí? Onde? É você! Mãozinha por céu, o arco do lado, o mundo todo igual E como assim te machuquei? Só quem tá apaixonado, anda aí! Coração da nossa saudade A justiça da minha São de cadeiras Por favor, não diga Eu te amo E você é minha namorada Perdoa se te machuquei As mulheres sorridas Eu te amo E você é minha namorada Por favor, não diga Eu te amo Só tem mulher apaixonada aqui hoje Eu sempre sei o que tem amor Você minha namorada Mais uma vez, quero ouvir todo mundo, vai aqui Sempre me amou Agora quero ver o que aconteceu O que está errado Pra você, diga sim Cante aí! Onde eu sei Perdoa se intimar Meu coração! Coração tá com saudade Meu coração tá com saudade Meu coração tá com saudade Não diga Deus! Adoro me saber Amo vocês! Meu coração tá com saudade Meu coração tá com saudade É que bom, obrigado por mais um convite Galera da Rádio Cidade de Pimpô! Quer te ver agora, hein? Fazer uma bocatura E atento Começar! A você não foi sério Qual é o que tem mais? E se ainda Sei que não dá mais Sei que não dá mais Paixonado Quem apenas te deu valor Eu já disse o que tinha Pra dizer Que não tem mais 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 E nada por mim Se tinha que ser assim Tudo bem Não tá com saudade Boa sorte Boa sorte pra você Caramba, em quatro Só que ela baixa aí com a gente Boa sorte Se apaixonou seu coração Galera da Rádio é batalada Vamos ver Eu já disse o que tinha pra dizer O que te perder Fiz de tudo Só com você E nada por mim Se tinha, se tinha que ser assim Tudo bem Foi uma sorte pra vocês Só já pode vir cantar Eu já disse o que tinha pra dizer Só vocês Conquistam e vencer E se tudo Não forner E nada por mim Se tinha que ser assim Tudo bem Foi uma sorte pra você É o fim do nosso amor Paixão Não quis te perder É o fim do nosso amor Mais sucesso, DVD Mais sucesso, Brasil Se dançar Alguém me apaixonou? Mas tem toda estrada Lindo A cara é boa A cara é boa, a cara passa Pensei em você Será que vem sem mim Quem sabe disso? É pra gritar na cara Que eu brinco de fé Eu leio de chão E por você também Já procurei por todo o campo Mas não encontrei Vestígio no seu Se eu puder Se eu puder me controlar Ganhar seu coração Viajaria Só pra te ter as mãos Se for preciso eu perco medo Eu pago o preço pra encontrar a direção Eu vou até no porta-malas Se preciso for Sem vestido certo Eu perco o chão Sem ver você no pé Meu coração vem ligado Eu vou até no porta-malas Se preciso for Um pra qualquer lugar Do que sem vestido certo Eu perco o chão É pra gritar na cara Que eu brinco de fé E a rama é perco o chão Não me falta um ar Já procurei por todo o campo Mas não encontrei Vestígio seu Vestígio seu Se eu puder me controlar Ganhar seu coração Viajaria o mundo inteiro Pra te ter as mãos Se for preciso eu perco medo Agora só me dá pra chorar Só me a voz aí Oh, 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 oh Eu vou até no porta-malas Pra ver Eu vou até no porta-malas Se preciso for Um pra qualquer lugar Do que sem vestido Certo Eu perco o chão Sem ver você no pé Meu coração vem ligado Não dá pra ver Eu vou até no porta-malas Se preciso for Sem vestido cego Sem ver você no pé As mulheres solteiras Cantando aí Pra ver o meu amor É boa, né? Se preciso for Sem vestido cego Sem ver você no pé Pra ver o meu amor Se preciso for Se preciso for Sem vestido cego Eu perco o chão Sem vestido Eu vou até no pé Oi, dá pra minha paixão! Beijo para as mulheres lindas da paixão!